Fala galera, o Flash Review de hoje é da Calloy Elite Carbon Race em 2020 Mas antes de começar, ative o sininho para receber nossas novidades, nossos vídeos Curta esse vídeo e siga nossas redes sociais É isso aí, vamos começar Calloy Elite Carbon Race em 2020 Essa bike ela deu uma renovada na cor dela E ela está diferente de todos os modelos do mercado nacional hoje A bicicleta ela veio com uma cor nova, é uma cor branca, meio creme, meio maravilhosa É uma cor realmente muito bonita Pessoalmente você vai conseguir ter uma noção melhor do que pelo vídeo Mas eu acho que já dá para ter uma ideia, ficou muito legal mesmo E é diferente daquele preto vermelho que vinha vindo em todas as bicicletas Certo? Essa mudou a dinastia É isso aí Agora vamos falar um pouquinho sobre a configuração dessa bicicleta Então ela está vindo com uma relação de 12 velocidades Com o cassete Isran Eagle 10x50 dentes Certo? Então ele já tem o esqueminha do COG menor Para ter um desempenho melhor na descida E a coroa grande de 50 dentes Para também ter um rendimento bom durante a subida Certo? O câmbio traseiro é o câmbio Isran GX Para ser compatível com essa relação E na coroa da frente, no pé de vela Truvative Temos uma coroa de 34 dentes Importante ressaltar também que esse quadro vem com um adaptador Caso você queira trocar de pé de vela Colocar um pé de vela duplo Dá para colocar o câmbio dianteiro aqui nesse adaptador Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a parte da frente da bicicleta Aqui a gente tem a suspensão Fox Stepcast 32 Performance Então é uma suspensão com trava no guidão Uma suspensão a ar Ela tem uma resposta muito boa do terreno É uma das melhores marcas de suspensão do mercado mundial Do mundo Além disso, essa bicicleta Ela acompanha os aros da Stens Crest MK3 Esse é um aro bem leve É uma opção muito boa de aro Ele é da NoTube, certo? Então é importante só você verificar a questão de peso Na hora de for pedalar com esse tipo de roda Beleza? Aqui na frente ela tem um guidão FSA de carbono A mesinha é uma SLK A mesa é de alumínio E ela tem esse ângulo bem negativo Você pode também deixar positivo se quiser Mas assim, no negativo Ela fica bem agressiva Para um pedal bem agressivo mesmo São 20 graus negativos E essa, no tamanho G Que é essa bike aqui do vídeo Ela é de 110 milímetros Além disso, ela vem também com o canote de carbono Eu vou colocar no vídeo aí um pouquinho do canote E o Selim Fabric E de pneus Temos os pneus Continental Race King 29 por 2.2 Galera, é isso aí Eu fiz um geralzão sobre essa bike Se você gostou do vídeo Curta o vídeo E compartilhe com seus amigos, beleza? Flashbike ajudando você a pedalar melhor sempre E se gostou da bike Compre em nosso site Flashbike.com.br Até a próxima, valeu!